Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Fala aqui com o pessoal. Tudo bem, pessoal? Não tá segurando a sombrinha, ou é? Eita! Salô, tia! Salô! Olha, minha gente, a gente agora vai fazer um passeiozinho. Tia nunca foi lá para o chalé, hoje eu vou levar ela para conhecer lá o chalé, né, Tia? É! Vai ela, as irmãs de Bia, a que chegou de São Paulo, né? A Cícia. Aí a gente arrumou um carro e o carro vai levar a gente. Tia só vai descobrir o carro, né, Tia? É! Tia não anda de moto, né? É! Aí, minha gente, chegar lá, eu vou mostrando um pouco para vocês, a gente vai sair dentro do carro, viu? Será que é exibido? Exibido não, Tia? Agora é exibido. Só amostra! Tá certo, minha gente? Ih, Tia, vai fornecer lá o chalé. Tá chovendo um pouquinho, mas a chuva é fina, né? A chuva é fina. Não dá para as estradas ficar lisas, não. É! Né, Tia? Mas vamos lá, minha gente. Meu Deus do céu, começou a chover agora. Não sei se vai dar certo a gente ir não hoje, viu? Porque tá chovendo muito. Se estiar, vai estar limpando para baixo. Se estiar, dá para ir. Tá! Tá clareando, Tia, hein? Tá. Olha que benção de Deus no verão, olha. Chuva, graças a Deus, ó. Para apagar a poeira, né, Tia? Linda, linda a chuva, né? Olha, já veio outro pé d'água. Já veio outro pé d'água. Olha, minha gente, estiou. Aí agora vai dar para a gente descer. A gente vai descer por essa ladeirinha aqui mais baixa. Não está liso não, o cachorro foi pouco, né? O cachorro foi pouco, né? Foi. Só para apagar a poeira mesmo. Aí vamos descer. Eu acho que a mãe de Bia não vai, porque ela está um pouco assim, doentinha, né, Tia? Acho que não vai dar para ela ir. Porque choveu, olha. Eu vou mandar o homem limpar aqui, Tia, né? Cavar mais, hein? É lá que você é mais. Está muito estreita aqui. Tu jogou o sapato, né? Não, depois eu limpo. Besteira. Ficou um dia nublado, olha. Também 10 de manhã que está chovendo. Eu ponho no favo a mamãe ali, olha. E chovendo, né, Tia? E chovendo. Olha, Tia, nós vamos no carro que nós foi para Maceió. E é. O mesmo carro que o Bia fretou, é um doblô, é? E é. A gente foi para Maceió. E foi. Olha. Vem ali Vani Cis, olha. Aquela ali é a irmã de Bia, minha gente. E é. Eu disse aquela ali é a irmã de Bia, minha gente. Está aqui, é. Irmã de barriga. Irmã de barriga, né? É. Gente, boa tarde. Olha a Ivânia Mendes. Olá, gente. Chegou mais próximo da cama. E vem Rosa ali. Rosa é a irmã dele. O irmão dele, delas. É irmão. É que chama Rosa. É. É Genivaldo, gente. É Genivaldo é o nome dele? Eu nem sabia. O apelido lá em São Paulo é gaúcho. Todos os homens é gaúcho. É. É ali o motorista. Vem ali embaixo, olha. Todos os homens vêm meio. Vamos pôr baixo. Olha aqui, minha gente. Olha os irmãos de Bia ali, né? De Vani. Vamos para São Paulo agora. De pegar o avião. Vamos ver o show grande. O Rosa. Olha aí, Rosa. Pessoal, um abraço para vocês todos. E a Ivânia ali, olha. A Ivânia não vai não, Ivânia. Não vai passear. Motorista. Ui. Valeu. É porque ele está inclinado aqui, né? O mesmo carro que a gente foi para Maceió. Foi. Foi, agora é bom, viu? Foi bom. Tem negocinha, né? Que trajeu. Vai sumir no mato já. É, tá. Um monte de... Como é o nome? É, um monte de... A gente vai passando aqui na estrada e viu uma coisa muito interessante, muito antiga. Que coisa linda. Aí a gente vai mostrar para vocês aqui. Um genio antigo. Foi bom, né? Foi isso, garoto. Ah, ele entra com chuvinha aqui assim, hein? Ele vai... Ele vai bem ficar na chuva. Isso. Olha, eu vou explicar aqui que coisa interessante, gente. Tá aqui, gente. Ele tem que ver isso, né? Agora, isso aqui é... E o leituracan, né? É assim, Joana. Eu vou explicar para vocês, pessoal. Olha, ele conhece... Isso aqui é até do tempo do meu avô. Meu avô foi quem restaurou isso aqui. Fez essa coberta para permanecer, né? Isso aqui era tudo canavial. Aqui, ó. Era um canavial muito grande, antigamente. Aí, isso aqui, muita gente conhece como uma moeda de cana. Outros conhecem como engenho. Isso aqui era movido à força animal. É que está faltando uma peça aqui. Em cima. Aqui tem uma madeira que chamava trave. Ficava uma parte lá e outra cá. Aí, colocava um boi. Um boi ali e um boi, o animal. E outro boi ali. Para girar a moenda. Ah, entendi. É. Essas engrenagens aqui, ó. Você pode ver. Essas engrenagens aqui. Elas giravam. O movimento dos animais, sabe? Fazendo isso. Esse movimento aqui. Aí, a gente, elas engrenagem. Aí, o pessoal vinha com as canas aqui, ó. Colocava aqui. Para moer as canas. É, aqui é? É. As canas, colocava as canas aqui, ó. Aqui. Não. Aqui é a engrenagem também. Gente, isso aqui é interessante, né? Aí, aqui tinha tipo uma bica. Colhia o caldo. O caldo já descia. Aqui mais embaixo tinha. Era a estrutura. Colhia o caldo. Que fazia rapadura. Fazia cachaça. Essas coisas. Isso é coisa de antiguidade. Teve ter uns 300 anos, 200 anos, por aí até. Aí, o dono para conservar o dono daqui, que é super amigo do meu avô. Que Deus o teme, meu avô faleceu. Fez essa estrutura. Mas, como o senhor daqui está muito velhinho também. Está se estragando. Está meio largadão aqui. Mas, é uma coisa muito interessante. É, viu? Está aqui, valeu, senhor. É, bem legal, né? Está bem lindo, viu? Bacana. Eu sei que esse pessoal amasse bem, né? É. Isso vai ficar bem interessante, né? Porque esse é muito antigo. Muito, muito de verdade. Aí, quando coloca lá, que gira, isso daqui gira também, não é? É, porque essas três engrenagens, elas fazem parte do cilindro aqui. Tem três cilindros. Aham. Querendo colocar as canas para a moia. Olha, eu já rodava esse... Era, ali era na força animal. Entendi como é. Os animais giravam. Rodava essas duas peças, olha. É. E rodava aqui e lá. Agora tem aferrujado, né? Tá, tá. Olha, minha gente, aqui a gente parou só para mostrar para vocês um pouco, né? Vamos continuar a viagem. Agora vamos continuar a viagem, hein? Vamos lá? Vamos. Olha aqui, tia. Olha, tia chegou no chalé, hein? Olha, tia, qual é o chalé, tia? É, está aqui já? É. E aí, tia? Já era. É bonito? Está bonito. Vamos ver de perto para contar de certo, né, tia? Olha aí, minha gente, tia veio visitar o chalé, porque nunca tinha vindo. Eu não trouxe mãe porque ela não está legal. E também está achando um pouco choqueira. Vamos aí, Vânia. Tu consegue? É, senhora. Olha, tia, eu me estou limpando, né? Olha, esse chalé. Eu já vejo se eu soube também um pouquinho. Tá. Bora, tia. Sim. Vamos? Bora. Abrimos um pouquinho. Abre aí. Olha, minha gente. Está vindo do carro, está passando. Tem que levantar um pouquinho, Vânia. Não sei lá. Olha, a gente já comprou aqui esses coqueiros, tia. Olha, agora você manda cortar suas coqueiras. É. Olha, tem meu pai de cima, quase cai. O meu irmão já está com medo, disse que não quer ser coqueiro, então, João. Olha, tia, lá em cima é um quarto, tia. E quem quer ir lá? É muito. Eu vou ficar aqui embaixo, tia. Tem escada não, tia, ainda. E não. Olha, Vânia, já gostou. Eu amei. Fih, Vânia, que que é interessante. Olha, Vânia, quer ver bom aí em cima, Vânia. Sensacional. Olha, Bia, chegou agora da lagoa, não foi? Não, não. Não, não. Não, não. Olha, Bia fez o piso, minha gente. Olha, que coisa... Como ficou bom, olha. Senta aí, tia. Olha. Cadê ela? A comida de baliza, esquecemos, olha. E agora, Bia? Comprar salame. E vai comprar salame para ela. Olha. Tem mais um aqui. Olha. A vigia, a vigia. Ela estava cavando bala. E aí, tia? É bom, né, Jair? É bom aqui? É. Lá em cima, olha. Olha, tia, o canto da escada, olha. É. Olha, tia, está na sarrabuiada, né? Olha. Estava pescando, olha. A Bia tem que comprar a comidinha dela. Olha, minha gente. Olha, eu quero que tenha aqui embaixo, hein? Caraca. E é dor. Olha, tia, vem olhar aqui dentro, olha. Vem aqui. Olha, tia, é porque aqui está tudo sujo ainda, sabe? Sim. Mas a gente vai limpar aqui. É. Tirar essas coisas tudo, tia. Botar um sofazinho aí, né? É. Ali, tia, bota. Ali é a cozinha, bota um pio, fogão, geladeira. É, tia. Vamos para ali olhar o cômodozinho. Está vendo? Para nós passarmos o final de semana aqui, né? É. Não é bom aqui? É bom aqui. E lá em cima, tia, é um quarto bem grande. É um quarto bem grande. É. Mas ali só sobe se quiser, né? É. Eu mesmo não subo, não. Sobe, não? Não tem acordo. Não tem acordo. Olha, a gente vai aumentar essa janela aqui, tia. Para ficar vendo a barragem daqui, olha. A barragem. É. Isso é a barragem. É. E é joelho. Está vendo que coisa linda, tia? Ih, que coisa. É aqui que vai para a rua. Para Palmeira, vai, é? Para Palmeira. É. Não é linda? É coisa linda, né? É linda. Tia está admirada pelo meu jeito, hein? Com esse monte de água, coisa linda. Tia, esse que está no meio, tia está vendo esses tanques? Estou. É de criatório de peixe. E é criatório de peixe. O pessoal que cria. Ih, é. É. Dona dessa casa aí, vizinha. Ih, é. É. Que cria um monte de peixe. Vai ficar bom aqui? Vai. Para nós vim para aqui, tia? Agora aqui, vai ficar, aqui é sossegado. É. Né? Aqui é sossegado. Para nós passar o final de semana. Lá também é bom, né? É. Mas é bom sair de casa de vez em quando, né? É. É porque está uma bagunça danada, mas... Não, não. A gente vai organizando devagarzinho. Devagarzinho. Né? É. Está todo mundo admirado aqui, hein? Olha aqui. E aquela casa ali de quem é? Qual? Essa de cá ou a de lá? A de lá e a de cá. A de lá foi a que befeja a doutora Verenice. Ih, foi. Aquela dali. É. Aquela bonitona, né? Aqui é. É, e essa de cá também foi a Bic que fez, hein? Foi. Não. Essa também. Ficou linda. Ficou linda. E aí, Vânia? Gostou? Não é bom, né, Rosa? Aqui é. Não, é que aqui é uma... Ah, já lá que passou. A cara vai amar 10 sóbias. Olha, ele não tinha vindo aqui, não. É depois que ele fez o piso. Ficou bem feito. Com concreto. E aqui deve estar saindo, não quer joelho? É, tia. E aí, é. Vamos deixar todos nos trincos, se Deus quiser. Viu, agora aqui que dá pra casa muita coisa. Dá. Vem grande mesmo, a cada hora, tá? É, mas quando... Futuramente, né? Deus vai quem sabe. É. Eu nunca tive esse negócio aqui. Eu fui lá em Rivaldo, mas não sabia que era um salenão. Não? Só cheguei na porta e voltei. Eu só vi um negócio assim. Eu não sabia que era pra ver, não, como é que funcionava. Fão demais, né? Aí é uma mesa aqui, que vai ficar aqui no meio. Ele vai fazer uma mesa, né, Jama? Isso é... Jaqueira. Jaqueira, né? Jáqueira, né? Jáqueira. Já tá levando chuva. É. O Diodor não tem acordo pra subir. Cadê a Bia? A escada que tava aqui. A gente já subiu em cima. Dá. Eu vou ajeitar ela. Olha, minha gente, vou mostrar a Diodor, aquela casa grande que ele fez. Bora aqui. Olha aqui, que coisa linda. Vou pegar a sombrinha ali. Olha, vai me dar a sombrinha. Vamos olhar a casa grande ali, mostrar a tia. Olha, Bia, foi a tia que fez. Olha, tia, foi a Bia que fez esse. Foi, hein? E aquela ali, olha. E a casa bonita. Vamos ver umas casas aqui de lá, se transformar. Vamos fazer de lá daí. Nós estamos arrumando a rua, assim. Eu tenho que levantar a marra, assim, tia. É porque essa sombrinha tá falosada no cabo. Bora. Essa aqui foi a câmera, ó. Olha, tia, não é bonita, é? É bonita. Casona, né? É, casona. Olha. Não, vem com meus colegas mesmo aí. Olha, Berenice. Trouxe-te a Diodor pra olhar a tua casa, aqui por fora. Berenice tá aqui. Tá não. Tá não, mas ela vai ver o vídeo. É. Olha, vai gostar um pouco. Nós vem só olhar aqui por fora, né? Mostra a tia, né? Olha, que linda. Nossa, jogueira. É de pavão, olha. Cadê, mãe? Onde é o pavão? É, então, os pavões de Itá, minha gente, olha. Será que viram? Mamãe, ó. Tá vendo? Berenice, olha. Os pavões bagunçando tua casa. É bom de morar aqui, né? Ó, Bela, ela tá perguntando se foi tu que fez, Bê? Foi, Magalhães. Foi o que fez. Começou do começo até... E trabalha bem, João. E trabalha bem, ó. Graças a Deus. Coloquei aqui, ó, pra ela. E foi? Balaia, ó. Balaia. O que foi um dos que a Margarida está lá em casa, né? É, no quarto. É, no meu quarto. Ó, tia. Ó, tia. É bom que a pessoa esteja dormindo e despenca em cima. É, não, não, não. É, isso é difícil. Sônia de criança, é Eduardo. Sônia e Eduardo devem ter uma casinha dessa, onde ela é criança. Hoje ela mandou um cara fazer um bom conselho. É linda. Olha essa aqui, velho. Para as menininhas dela, apanhar. Ela tem duas princesas. É, não, não, não. É linda? É, quer não, Bê. Quer não? Quer não. Está na rede? Quer não. Por quê? Por que não? Tia gostou da casa, né, tia? É linda. Olha, tia espinha, esses enfeitinhos, ó. Como é linda. Oi. Estou filmando aqui, meu jeito, porque ela não liga. Ela... A Berenice não é bem, hein? Por isso que a gente está filmando aqui. Como é, tia? Ela podia vir morar aqui, não era? A dona? Sim, Berenice. Ela não vem por causa das meninas dela que estuda, né? E é. Aí ela vem só passar final de semana, ó. Olha que interessante, olha. Ela botou a casinha para os passarem comer, ó. Vim comer. Olha a comidinha, ó. Tá vendo? Ô, tia, senta na cadeira? Quero nada. Ela quase não se senta, porque a cadeira é muito fundo. Mas é tão boa de sentar. Tá bom. Desculpa, pra quê, minha gente? Tanto de água, olha. Nosso chalé ficou lá pra cima, ó. Olha. Olha só. Isso tudo é a barragem, minha gente, olha. Deixa aqui, eu dou lá no chalé e vim pra aqui, ó. Filmar aqui um pouquinho pra vocês. Maravilha. Olha que tem outro chalézinho, Vânia. Lá do outro lado, ó. Olha lá. Tem chalé, casa, ó. Tem um monte, ó. Um monte de casa. Olha, minha gente, vamos voltando. Vamos voltando pra casa agora. Quando chegar em casa, a gente encerra lá o vídeo, né, tia? Entrar aí dentro, moda chuva. Que hoje botou pra chover. Acabemos de chegar, minha gente, lá do chalézinho. Tia, gostou que sonha, foi, tia? Gostei. E achou lindo lá, minha gente. Ah, esse foi mais de um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E todos fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, minha gente. Um abraço pra vocês todos, tá certo? Né, tia? Tchau, minha gente. Tchau, minha gente.